Esse grão-chefe não vinha aqui faz tempo e eu tava com muita saudade. Meu querido amigo, gosto muito dele, é competente no último nível. Eu tava com saudade dele e da delicadeza, da sofisticação dos seus pratos. Ele está há 16 anos integrando a equipe desse restaurante, que na minha visão esbanja tradição e alta qualidade desde 1935. E continua sendo a principal referência da gastronomia francesa em São Paulo. Esse restaurante era o predileto do meu sogro, que morreu com 35 anos de idade. Imagina aí, já era um gourmezão. O pai da Quica, ele mesmo, o Maurício. Eu tô falando do restaurante Fredi, que eu adoro e hoje recebo o meu querido amigo, o grão-chefe de pizinha, Pedro Santana. Por que você me abandonou, Pedro? Fala agora. No ar, pra todo mundo. Quero ver, eu pude a sua desculpa. Tudo bom? Eu tenho, pra convidar a gente, a gente tá saindo daqui. Ah, obrigado, obrigado, querido. Obrigado. É corrido o tempo, o restaurante, então... Não, eu vi que você, o que você, o que esse cara trabalha, dá até medo. Não sei como você arruma tempo pra vir aqui, pra visitar seu velho amigo, mas olha, eu vou dizer, a característica principal do Fredi é a tradição. É a tradição. Essa gastronomia de base, eu tenho a minha opinião, não sei qual é a sua, jamais vai sair de moda. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Mas a tradição, aquela tradição do restaurante básico, da tradição do nome, não cai de moda, não sai. É o respeito pra cliente. A gente trabalha, então, nesse nível, tá tanto tempo, né, tá nesse... na praça. Em 1935, Pedro, presta atenção, todos nós que gostamos de cozinhar, quer dizer, eu só aprendi de feiticeiro, você é um profissional, mas eu gosto de cozinhar, eu adoro cozinhar. Então, eu fico vendo o seguinte, a base de tudo é a cozinha francesa. É tradicional a cozinha francesa, o anciênico, o zinifrancese, como quiser. É a base de tudo. De repente, sumiu, não tem mais. Cadê o Coca-Di? Acabou. Cadê o... La Cocaine. La Cocaine, do Zezinho? Acabou. Vai falando outro, Didi. Não tem mais. Não tem mais o restaurante da Anciene, cozinha francesa, aqui em São Paulo. Acabou tudo. Tem o Casserroli, lá no centro da cidade, né, que também luta bravamente pra que essa coisa... Então, tem o Fredy, que é o grande baluarte, eu acho, da cozinha tradicional francesa. Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, porque não é mole. A concorrência é brutal. Cada hora tem... Como é que é? Cozinha contemporânea, cozinha mediterrânea, cozinha, não sei o quê. Abre cozinha, abre restaurante, toda hora abre um e fecha o outro. É, diz o seguinte, é. Desde 1935, você não tava lá, desde 1935. Não, não estava, mas... Eu conheci muita gente da antiga. É, tem muita gente da antiga. Nosso chefe, ele trabalhou lá por 48 anos. O outro, que também é aposentador, 35 anos. A gente tem, também, uma equipe lá, tem um rapaz que trabalha com a gente lá há 30 anos, também. Que é o Francisco, que tá lá, tá lá segurando as pontas pra mim. A gente aqui, quase que o mais novo lá, acima de 10 anos. E lá, não tem, não troca garçom, cozinheiro, é sempre os mesmos pra nós. E, às vezes, até o cliente, quando você aposenta um garçom, aí tem novo, o cliente chega e sai, é novo. O que é que aconteceu? Ele saiu, tá, ele rebosta. E o bom do Frederico, os clientes, ele vigia a casa, ele olha, tá sentado, se tiver algum problema, ele chega e fala, aquele cliente ali tá, você não olhar, sabe, cobra, assim, é gostoso. É verdade, olha, eu vou dizer, é um lugar, é um lugar encantador. De tradicional, cozinha francesa, que você sabe, eu frequento sempre que posso, adoro a sua gastronomia, você é muito competente, pode acreditar. Tem um festival agora lá, né? É, tem um festival de Cavaquinha. Cavaquinha, que é um prato, no Rio de Janeiro, até, não diria comum, mas, corriqueiro. Aqui não, em São Paulo não. Não. Cavaquinha é muito. É, aqui a gente, aí a gente vai fazer um prato, o festival do Cavaquinha, para manejar os clientes da gente. A gente vai fazer com quatro molhos, é o, é o, a Cavaquinha na manteiga, a Cavaquinha Moscovique, que é aquela que a gente faz o molho, que é o seu filho tanto adora. É, eu adoro. Adoro, né? Caviara e tudo. É, e aí a Cavaquinha Molho Rosé, a Cavaquinha Molho Nambu, que a gente chama. De quando a quando vai esse festival? Vai, de dia, dia 16 de outubro, até o dia 26 de dezembro. Poxa vida, que beleza. O que você vai fazer? Eu tô vendo o canara, o que você vai fazer? É, hoje eu vou fazer esse canara meson. Canara meson, canara verdade. É, canara meson. Um patinho que eu amo, assado. Assado, acompanhado com maçã, fatia de maçã, ameixa, é, o molho dele, o próprio molho do pato, um vinho branco, acompanhado com a batatinha portuguesa, e de sobremesa eu vou fazer um peticatur, com amora, molhos de amora, limão siciliano, e lá em frutas secas. Nós estamos aqui numa situação dramática porque, dá uma olhada, olha aqui, olha o que tá acontecendo comigo. Agora você faz isso comigo, o que eu vou fazer? Olha a barriguinha lá no vídeo. E olha que eu tô malhando o peito louco, hein? Você vai deixar seu amigo cada vez mais barrigudo. Eu quero agradecer muito a presença do meu amigo, o grau-chefe de cozinha, Pedro Santana, que assina a cozinha do restaurante Fredi, que fica na rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi, e o telefone dele é o 3167-0977, 3167-0977 ou www.restaurantefredi.com.br www.restaurantefredi.com.br E este cruel amigo trouxe o canal Alamezum, que sabe que é um dos meus pratos predilete. Predilete, ah, vai. Bom, muito bom. Enquanto eu mato a saudade desse aroma, nós vamos para o intervalo deste tamaninho. Já já nós vamos de volta com o bate-papo que vai fazer você viajar em boa companhia. É mais rápido do que você vai viajar.